Os professores fazem total diferença na nossa vida e a educação é fundamental para a gente como ser humano. Vai ser muito importante a presença deles na minha vida, não só acadêmica, mas também profissional, porque eles trazem outra visão de mundo para a gente. Eu acho que é uma profissão desafiadora, mas principalmente por questões de gerações, digamos assim, porque cada geração que vem traz algo novo para eles e eles têm que aprender de novo a como lidar com aquela geração que está vindo. E, em compensação, eu acho gratificante, na visão deles, vendo como aluna, como saem grandes profissionais aqui da Unifil. E tudo isso se dá com base nos ensinamentos deles, nos princípios que os professores passam para a gente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti